E já estamos de volta com o nosso programa Rede Vida Sertaneja, especial de Natal, lindo hoje esse cenário e também essa plateia maravilhosa né gente, que alegria, especial de Natal, tem muita coisa boa agora né, nós vamos ter aqui, eu estou com os heróis aqui, os heróis do meu lado aqui né, agora nós vamos falar um pouquinho com os heróis aqui, mas antes vamos cantar uma moda pra nós? Matemática do céu, matemática do céu, a gente começa a caminhar na igreja e as pessoas falam que a gente é tolo, essa música vai dizer que tolo é quem pensa que a gente é tolo, vamos lá cantando? Bobo é quem pensa que nós é bobo Essa é a mão companheiro Dança aí Dizem que eu sou um tolo, que eu não sei nada, que eu sou um inocente Por isso eu te conto o segredinho meu irmão, que a matemática do céu é diferente Dizem que eu sou um tolo, que eu não sei nada, que eu sou um inocente Por isso eu te conto o segredinho meu irmão, que a matemática do céu é diferente Os últimos aqui são derradeiros, que eu sou um tolo, que eu não sei nada, que eu sou um inocente Por isso eu te conto o segredinho meu irmão, que a matemática do céu é diferente Quanto mais você juntar, menos vai ter Os tesouros daqui vão se corromper Você se lembra da história de Zaqueu? Quem dá aos pobres vai juntando mais com Deus Agora você diz assim Fazei o bem aos que vos odeiam E amai os vossos inimigos Muitos serão sempre chamados, mas com certeza serão poucos escolhidos Dizem que eu sou um tolo, que eu não sei nada, que eu sou um inocente Por isso que eu te conto o segredinho meu irmão, que a matemática do céu é diferente Primeira carta aos Coríntios 3,18 Para ser sábio meu irmão, torne-se louco Da matemática do céu fica lição Onde está o teu tesouro, também está teu coração Dizem que eu sou um tolo, que eu não sei nada, que eu sou um inocente É por isso que eu te conto o segredinho meu irmão A matemática do céu é diferente Mais uma vez, vai! Dizem que eu sou um tolo, que eu não sei nada, que eu sou um inocente Por isso é que eu te conto o segredinho meu irmão A matemática do céu é diferente Quem tentar fazer conta aqui vai se dar mal Lá no céu é o contrário Vamos aplaudir o nosso Deus Coisa maravilhosa! Eu nunca me vi como artista, então eu passo meu telefone, esse é meu telefone de celular Manda recado, diz o que achou do programa Conta não, fala que é o telefone do escritório Contrata, contrata para ir na sua cidade Fala que é do escritório O dia que você chamar o padre, fala sim, padre, traz aquele menino que tem a barriga e a orelha grande junto com o senhor Vai dar tudo certo A orelha não, as orelhas Eu sou lá de Goiás Estou aqui do estado de Goiás, então o prefixo 62 996884909 Está na tela aí Deus abençoe vocês isso Salve de paus para o Antônio Alves Obrigado meu irmão, sucesso Feliz Natal! Tamo junto Pode sentar ali que eu quero chamar um cabra agora para vir aqui perto de mim Porque nós temos um momento muito especial agora Eu quero chamar aqui o meu querido Chega para cá meu irmão Zaqueu Braga Está aqui do nosso lado Lá da heróis da verdade, não é? Heróis de verdade Heróis de verdade Não é da verdade Quer dizer que é herói de verdade Esse menino ele é coordenador geral de uma ONG De alguns membros de uma instituição bancária Que hoje estão trabalhando Quanto tempo já que vocês estão nesse projeto? A instituição tem 10 anos e o Natal Solidário esse é o oitavo ano Oitavo ano, 10 anos da instituição, 8 anos do Natal Solidário E hoje nós recebemos uma cartinha que foi enviada lá para a sua ONG Deixa eu só falar um pouquinho do Natal Solidário O Natal Solidário começou em 2011 E no início a gente recebeu 72 cartas Eu comecei a organizar lá na comunidade de Samambá Os meninos que não tinham mesmo presente Muitas mães às vezes ganhavam salário Pagavam 500 de aluguel Pagavam as contas e sobravam 200 reais Para poder viver com os filhos, mãe solteira E para alguns meninos ter uma bola, uma bicicleta, uma boneca Era um sonho que a própria mãe não tinha Que ninguém realizava Que ninguém realizava E aí no primeiro Natal Solidário a gente entregou A gente recebeu 72 cartas e entregou mais 200 presentes E de lá a gente só vem crescendo No ano passado só de bicicleta a gente entregou 950 950 bicicletas novas E esse ano qual que é a expectativa? Então esse ano a gente recebeu 1559 cartas Entre elas a que você tem na mão Aqui E nós queremos agradecer as pessoas que nos ajudaram a realizar esse sonho Quem escreveu essa carta para o Papai Noel Ele disse Meu nome é Mateus Eu tenho 6 anos Sou uma criança alegre e feliz E neste Natal Papai Noel Eu terei outra conquista Que é mais um dos meus sonhos a ser realizado E então ele pediu aqui para nós Falou que ele tem mais 3 irmãos Mora com a mãe e a Tatiana Estão aqui na plateia Se você quiser mostrar a carinha dela ali Está junto com o Mateus E ele estava juntando o dinheiro no cofrinho dele Para poder comprar o que ele tinha vontade A mãe e os meninos Catava latinha na rua Às vezes ainda faz isso Porque ele queria comprar umas coisas E uma das coisas que ele tinha muito sonho de comprar Primeira coisa é uma bicicleta E a segunda coisa que ele mais teve um sonho Era um violão Então eu queria chamar ele aqui Mas a mãe dele pode vir aqui A Tatiana e o Mateus por favor Porque neste Natal É um lindo momento da gente celebrar o dia de Jesus Mas é também uma época da gente trocar presentes E a gente tem algumas pessoas Que eu acho que preparou esse presente para o Mateus Será que o Papai Noel está por aí Para trazer esse presente? Cadê o Papai Noel? Você acha que ele vai vir aqui, Mateus? Não Hã? Você está feliz? Se o Papai Noel vier aqui Você vai ficar muito feliz? Não Vai? Então Vem cá, Papai Noel Uma salva de palmas para ele Olha o que o Papai Noel está trazendo para o Mateus Chega para cá Muta ali, Mateus Naquela bicicleta já Vê se você está com uma altura boa Muta nela aí É sua O Papai Noel trouxe para você E aí, gostou? Gostei Está feliz? Estou Fala obrigado, Papai Noel Obrigado, Papai Noel Fala obrigado, Papai do Céu Obrigado, Papai do Céu Amém Uma salva de palmas para o Mateus Só essa bicicleta está bom Ou você queria mais alguma coisa? Pode ser Pode ser Olha que lindo Que humildade Né? Mas você pediu aqui na carta Um violão, não pediu? Sim Aqui ele aqui Destampa aí, Papai Noel Olha lá Ó E é um violão Vamos chegar a bicicleta para cá Né? Ele gostou tanto da bicicleta Deixa ela aqui na frente Ó Olha aqui Para você tocar violão Com os óculos do Homem-Aranha Tira o violão daí de dentro Aqui Já segura A gente Isto A gente quer agradecer As pessoas que deram esse presentinho para o Mateus Se Deus quiser Na próxima vez Nós vamos arrumar mais crianças Para também ajudar você Tá bom, Raquel? Tá bom Só fazer um agradecimento Assim Esse ano a gente recebeu Mais de 1.500 cartas Até a semana passada Faltava mais de 800 Até quinta-feira da semana passada Faltava mais de 800 cartas Para serem adotadas Isso já há mais de 3 semanas A gente lutando Mas graças a Deus Nos últimos dias A gente esforçou bastante E hoje A gente conseguiu cumprir a meta E todas as cartas Que nós recebemos Todas foram adotadas Que alegria E aí eu tenho que agradecer A todas as pessoas Que são voluntários Do Natal Solidário Há muitos anos Os coordenadores Trabalham às vezes até de madrugada Para poder fazer acontecer E a todos que adotaram as cartas Olha que coisa linda E a vocês também As pessoas que ajudaram E ele desenhou o que eu queria ganhar Para não errar Para não errar Para ninguém se confundir Desenhou um violão E uma bicicletinha aqui Para poder a gente ter certeza Que era isso Deus bom Eu quero agradecer A Unicom O Shopping da Saúde Que trouxe essa bicicleta Para a gente oferecer Para o Mateus E também O violão é um presente Do Padre Periquito Para o Mateus É um presente aqui Do nosso programa Rede Vida Sertaneja Da Rede Vida O Padre Periquito Presente para você Tá bom E para poder complementar Esse presente Que você ganhou O Elton Que está ali Vem aqui O Elton Por favor Vai dar uma cortesia De aulas de violão Para ele Quanto tempo De aulas de violão Para ele O Elton São três meses De aula de violão E aí vai depender dele Pode se estender também E vai ser com o professor O professor Benício Da Duplo Murilo e Benício Nosso grande parceiro também Que está sempre aqui com a gente Obrigado Padre Parabéns Matheus Tá feliz mamãe? Tô muito feliz Mas você não ganhou Nenhum presente Não Mas nós preparamos Um presente Para mamãe também Cadê Papai Noel? Põe na cacunda Tem presente Para mamãe também Porque você tem Mais quantos filhos Com você lá Tatiana? Tenho três São ao todo Esse mais dois? Isso Olha lá O que o Papai Noel Mandou para você Né? Esse Papai Noel Aqui Veio lá da Comando Auto Peças Tá? Para você também Passar um Natal Bem feliz Com a sua família Comer bastante Celebrar Porque o Natal É alegria Não é verdade? Olha aí ó Mais um pouquinho Viu? Padre E aí esse ano Né? Dessas cartinhas Vão receber presentes As crianças Do orfanato Do abrigo Batuíra Em Itaguatinga Da creche Provida No Recandazemas Da escola Caique De Braslândia Da associação Viver São mais 16 instituições Eu quero agradecer A todos os diretores Todos os representantes Comunitários O pessoal do Conselho Tutelar Que fez esse trabalho Junto com a gente Nas comunidades Assim do DF inteiro Né? E é uma alegria Muito grande Para a gente Convidar todos vocês Que quisessem Se voluntariar Próximo ano Então Vocês já vão ser Voluntários Deste Natal Pode sentar ali Um pouquinho Pode sentar ali Que nós vamos Continuar Vocês podem ficar aqui Meninos Que nós vamos fazer Uma oração Agora A gente já faz Agradecendo Né? Você quer mandar Um alô Um abraço Para alguém Querida? Quero mandar um abraço Para toda Toda galera Todo pessoal Da 511 Né? De São Mabaia Sul Para o Heróis da Verdade Só Beleza Bom demais Salve de palmas Para a Tatiana Para o Matheus Está feliz Matheus? Olha para aquela câmara E fala para todo mundo Assim Fala Feliz Natal Feliz Natal Aê! Que beleza Vamos virar para cá Agora para o nosso altarzinho A gente vai fazer Uma oração Agradecendo A Deus A nossa senhora A nossa senhora Toque nossos corações Que nos ensina Que nos ensina Que nos ensina a ser Crianças Que a gente não guarde mágoa Que a gente saiba amar o próximo Que a gente deixe crescer Que o uso leve todos Que o uso leve todos a cumprir A vontade do Pai Seja esta água Em suas casas Um sinal de vossa presença salvadora E também um motivo de fé Mas que sempre toca o nosso coração Neste dia tão bonito O dia de Natal Vem para cá Pertinho do Padre aqui Mateus Fica aqui Noite feliz Todo mundo Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus De Jesus De Jesus De Jesus Salvador Noite feliz Solta a voz Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus da luz Deus da luz Quão afável É o teu coração Que quiseste Nascer Nosso irmão Dorme em paz Dorme em paz Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Dia feliz Noite feliz Feliz Natal Com Jesus Com Jesus No coração Deus abençoe Obrigado a todos Estamos juntos Nessa missão Tchau Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto